Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, meus amores, minha gente? Tudo bom, Brasil? Gente, olha onde é que eu tô, num cenário totalmente diferente que vocês nunca me viram nesse cenário. Ai, minha dor, espera ainda. Gente, eu tô aqui em Jamacaru, tá certo? Primeiro vem Jamacaru. E é isso, eu vou gravar um bocadinho. O que tem pra gravar pra vocês aqui, tá certo? Eu, Niel, Aninha, minhas duas crias aqui, tá? A minha outra tá ali. É, não? Por que que não é? E a gente veio, gente, resolver umas coisas. E passear também, né? Claro. E eu vou gravar o que der pra vocês aqui. De acordo com o que nós for passeando aqui, eu vou mostrando pra vocês. Eu não gravar pra vocês o caminho até aqui, porque eu enxergo o carro. Ô, mãe! É. Eu enxergo o carro. Ai, meu Deus, que coisa horrível, gente, horrível. Até agora eu tô com uma coisa ruim, sabe? Horrível. Mas é isso. Eu vou melhorar, se Deus quiser. Eu vou ficar boa. Eu vou gravar tudo e ir pra vocês. Não, eu vou mandar pra um bocado de canto, se Deus quiser. Eu trouxe o meu irmão, porque ela não tem precisão pra voltar. Eu ia deixar a Lailinha com o Lucilda. Mas como eu não tenho precisão de voltar, eu resolvi trazer os dois, né? Oi, mãe. Tu tá com fome? Tu quer merendar, mas mamãe quer? Quer? Acho que eu vou dar uma coisinha pra comer, gente. Eu acho que eu vou dar... Eu vou ver aqui o que é que eu vou dar pra comer. E a Juve também, né? Gente, eu trouxe essa bolsa aqui com algumas coisas, né? Pra gente. Eu trouxe merenda. Eu trouxe pouquinha coisa, porque a gente tá aqui na cidade, né? E... Tem mercado e tudo mais, por isso que eu não trouxe tanta coisa. Aí eu trouxe mais com esses negócios aqui, ó. Eu trouxe uma bacia. Deixa eu passar aqui. Pra mim que eu corra aqui, eu trouxe mais. Deixa eu conseguir pegar pra mostrar pra vocês. Foi, gente, essa bacia aqui com uva e maçã. Aí eu vou dar as... Arruminina agora, uva, né? Maçã. E... Não, não é pra botar o cavalo dentro, né? Tá com medo, você não quer, não? Tira o cavalinho de dentro. Bega. Come. Tira a máscara. Pra comer, tira a máscara. Tá com medo. Agora eu vou aí, né, dar uva às crianças. E quando der, eu gravo mais pra vocês. Qualquer coisa que a gente for fazendo por aqui, tá bom? Aí a gente vai... Daqui a pouco tá a missão velha, tá certo? Gente, a gente tá esperando um rumo aqui, né? Que... Eu chego ainda. Olha o que é que acontece. É... A gente vai esperar mais um pouquinho, se não chegar, a gente vai pegar o bacon. Tá aqui no sopro, isso que o navio tá com ele aberto. E, gente, a gente tá só nós aqui mesmo, aqui, né? Ao redor do carro. A política aqui não tá sem máscara, tá certo? Mas a máscara tá aqui, no bolso, né? Pra quando precisar, máscara na cara. Ih, gente, eu tô ansiosa pra passear aí por um lugar aí. Tá todo campo aí, gravando tudo pra você. Porque a minha era limpa, quando a gente vai à estrada. Mas não consegui gravar pra você, não, gente. A gente, eu tô com uma coisinha ruim aqui. Sabão gastou. Eu quis enjoar o carro. Horrível. Horrível, horrível. Mas... Vou ficar bem, gente. Pra nós passear aí, pra nós viver aí. Ah, é bom demais. É maravilhoso, não é não? Ok. Vem aqui, escuta. Nós vamos tirar essa calça, né? E vestir o shortinho. Por quê? Gente, eu não sei se... Enquanto foi o vídeo que eu mostrei, a abelha ferrou a perninha de Zé. E tá inchado, ó. Sabe? É alergia. Aí eu vou tirar a calça. Olha a perninha de Zé, olha. Tá inchado, 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 ó. Eu vou tirar a calça e vou vestir esse shortinho aqui, ó. Aqui é só alergia mesmo do... Da picada da abelha. Aí a gente vai tirar o short, né? Aliás, tirar a calça e vestir o shortinho. Né, Zé? O menino falou, ele abaixa seu carro e ele rala a linha. Enquanto isso, a gente tá reto a Zé aqui. Oxe, dói não, pai. É pra tirar a calça. Não, tá inchado mesmo. Ó, Zé. Não pode coçar o pé. Ó, gente. A diferença de uma perna pra outra. Tá vendo? Enchou, ó. Ele tá coçando, tá desinchando. Aí quando tá desinchando, coça mesmo. Tem alergia. Ele tem alergia. A abelha, gente. Tá inchado mesmo, olha. O que é que a gente leva no hospital? Diga, pra que é vaqueiro, diga. Calça chinelo, meu filho. Calça chinelo, vaqueiro. Filma aqui. Olha os pésão do meu, olha. Filma a cara dele, diga. Que é vaqueiro, olha. Que é vaqueiro, diga. Que é vaqueiro, diga. Tá bonito não o pé do Zé não, viu, velho? Diz, mamãe. Diz, mamãe. Mamãe, vamos passear, né? É, vai, olha. Mamãe, vamos passear. Missão Velha. Missão Velha, chegamos. Gente, a gente acabou de chegar aqui em Missão Velha, tá certo? A gente parou em Jamacaru, né? Lá, uma seguidora chegou lá, tirou foto com a gente, começou e tudo mais. E, gente, a gente fica feliz demais por receber esse carinho, essa atenção de todos vocês, né? A gente fica feliz demais por receber esse carinho, essa atenção de todos vocês, né? A gente tá saindo muita mensagem no Instagram. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, gente. E vocês são demais. A gente tá aqui agora em Jamacaru. Missão Velha, a gente acabou de chegar. Ih, barulho. Ih, gente. Vamos que vamos, né? Vem, vem, Missão Velha. Gente, eu tô aqui no mercado, mas a minha, né? A minha. É. Estamos aqui olhando as fraldas e a minha tá olhando outras coisinhas, tá certo? Então, gente, olha lá aqui os preços das fraldas, gente. Gente, eu vou levar um pacote. Esse aqui de fralda da Mami Popo. Pra quem conhece, né, tem esse amalero e tem esse azul aqui, ó. O azul tá de R$42,90 e o amalarinho tá de R$33,40. Gente, essa fralda, eu gosto mais da amalera do que a do pacotinho azul. Então, eu vou levar essa amalerinha aqui, tá certo? E esse pacote aqui também tá bem conto, ó. De R$9,00. Mas, no caso, a G, ela vem com R$16,00 fraldas. Aqui é o que a minha tá usando. E eu tô achando muito, muito mesmo em conta o preço da fralda aqui, viu, gente? Aqui são algumas coisinhas que a minha comprou. Não tá pegando. Vou colocar minhas cores junto com ela, que eu não peguei nada pra levar. Vou levar minhas cores junto com as dela. Vou levar um pacote pra descer aí. E eu tô pensando que eu vou levar um desse aqui, ó. Um G desse aqui também. Isso aqui tem R$16,00. Eu falei pra vocês, tá de R$19,00, ó. Então, eu vou levar um desse e um daqueles que eu já peguei. Eu vim basicamente pra cá, gente, comprar a fralda. E eu vou colocar minhas cores junto a sua. Chegar lá, mas já para. Aí, olha, o que que acontece? Eu vim basicamente, né, gente? Eu vou pegar as fraldas e pegar a fralda. Então, eu vou levar esses dois pacotes aqui, como vocês estão vendo. E... Acho que eu vou dar uma olhadinha mais... Não, acho que eu vou levar mais pra lá, gente. Tá bom, né? Vou passar esses dois pacotes de fralda mesmo. Olha, gente, esse da Nourinho. Que coisa mais linda. Tá de R$3,60. Uau, gente. De R$10,00. E esse aqui que eu sempre compro a Zé, como vocês verem, né? Esse aqui tá de R$2,85. E esse também que eu gosto de comprar pra eles. Tá de R$3,60. Eu vou aqui pegar um negocinho desse aqui com menino. Eu vou pegar um pra cada. Caiu. Caiu. Ai, Senhor Jesus Cristo. Ui. Vou pegar um desse. Morango. E um desse aqui. Pronto. Vai ser esses dois aqui. Eu, né? Como sempre, vim comprar uma coisa. Quando eu chegar aqui, eu já tenho uma pegada. Fazer como eu vou ver, minha gente. Mas é porque eu sou desse jeito. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui nas frutas, outras coisas aqui. E é isso, né, minha gente? Gente, eu tô aqui na parte das frutas. Mas, benza Deus, viu? Que coisa linda. Cada fruta que você diz. Hum, eu quero levar tudo. Esse tapaquinho aqui de laranja, olha. Três quilos. Tá de R$1,29. Minha gente. Alguém sabe me dizer que fruta é essa que eu nunca nem vi. Olha a coisa linda. Eu nunca vi essa fruta na minha vida. Deixa eu ver aqui o nome. É não, né? Essa aqui não. Não tem o nome, velho. Eu gosto aqui, ó. Nunca nem vi. Se alguém souber que fruta é essa daqui, por amor de Deus, comentar aí embaixo pra mim ficar sabendo. Eu não sei que fruta é essa. É linda, viu? Gente, aqui tem muita variedade de coisa. Mas, porém, algumas coisas, os preços estão um pouquinho chagados, né? De acordo com a nossa cidade. E outras estão um preço bem contra. Por exemplo, as fraldas, tá? Top. O preço tá ótimo. E tem outras coisas também que estão um pouquinho claras. Assim vai. É claro, barato. Vai misturando aí, né, minha gente? Gente, saindo assim, tá certo. Aqui está fazendo esconde. Preços estão aqui. E, gente. As coisas aqui, os preços, é um pouquinho chagado, viu? De acordo com a minha gente. Isso é o barulho, o preço. Olha o barulho, olha o barulho. Aí, agora a gente vai pegar. Vou ter que aguentar e mais não. Mas, enfim, vamos ver aí. Quando chegar ali, nós descobrem. E aí vamos. Olha aí, gente. Gente, nós estamos saindo aqui. Destino. Não sabemos, mas estamos no destino aí. Olha a Niel. A gente tá aí comendo. O Larinha já pegou o dela, que é o deserto. É, aqui o teu, ó. Não. Não quer, não? Pois tem quem queira, meu filho. Tô da suada. E esse bichinho aqui, ó. E esse bolachinho aqui. Então, é isso. Gente, nós paramos aqui. No posto de novo, né? Nós estamos chamando a Karu de novo, né, Niel? Niel tá aqui no bolo. Niel, vai pra cá, macho. É o meu picolé. É. O próprio picolé, a gente vai chupar, gente. Chupi, chupi, chupi. Tá certo? Então, peguei. Ui, caiu. E agora a gente vai... A minha tá abaixando o carro. Pra gente poder descer, tá certo, gente? Gente, foca nessa frase. Olha que lindo. E agora a gente vai chupar. E agora a gente vai chupar. Gente, vocês viram, né? Eu gravando aí pra vocês. Nós estamos chegando aqui na chamada pendência, né? Acho que é assim que chama. Nós chegamos aqui agora. E eu vim gravando pra vocês. Não gravei mais lá atrás, porque eu nem tava com o som ligado. A gente veio caminhando, que é horrível. Não dava pra nós chegar aqui de carro nem a pau. Por isso que a gente veio caminhando, tá? Eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Certo, gente? Vou vir ali atrás, ó. O menino ali gravando também. E o menino lá atrás. Agora olha a descida. Pra gente poder descer aqui. Tem que... Ai! Cuidado, senão ela se arrebeta do hotel. Olha que lindo. O que é que é isso? Uma santa, ó. Deixar ela aqui. E olha. A água é descendo aí. Conforme ela é descendo aí na abriga. E acho que vai lá embaixo. Vou mostrando pra vocês. Se eu consigo descer aqui. Cheio de pé do rio de passar, viu, gente? Dá uma mãozinha. E olha aqui. Mais água descendo, gente. Tem água pra todo cantar aqui, ó. Isso daí já vem dali, ó. Aí vem... Vem descendo aí. A gente não tem que cair para não. Vai tomar banho, hein? Vai tomar banho. Bora? Agora aqui é só pedra. Olha que coisa linda, olha. Gente, chegamos aqui na primeira bica. E olha que coisa linda. Olha a água. Ai, gente. Vai dar vontade de você correr, né? A água vem daquele que eu mostrei pra vocês. A água do chão, não sei? Aí vai descendo aqui, ó. Aí daqui desce. E desce lá pra outra bica. Aí aqui, gente, ó. A gente vai descendo. Tem mais placas ali, ó. E a outra bica. Olha. Aqui é mais baixa. Aí vem a correnteza da água. Vai descendo. Olha que coisa linda, gente. Vou comentar aí embaixo se você já vier aqui alguma vez. Se deliciar essa... Esse bão de bica maravilhoso, olha. Eu vou descer mais ali pra baixo. Pra ver se tem mais, viu, gente? Aí se tiver mais, eu mostro pra vocês. Se não tiver... Olha aqui, olha. Olha, gente. Tá agulhinho lá, ó. E aqui tem outra, ó. E eu vou descer aqui pra ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês ali embaixo. Se tiver, eu mostro. Vou entrar aqui no meio do mato. O povo vai ficar lá, ó. E eu vou descer. Vocês já estão treinando a roupa pra tomar banho. E eu vou já cair na água. Tô morrendo de calor. Acho que não tem mais nada pra mostrar pra vocês aqui, não, gente. É mais, ó. Mais água mesmo descendo aí, ó. E mais água descendo aqui também. E aqui já é outra parte. Tem até uma cerca aqui, ó. E ali já é outra parte. Tão vendo? Descendo mais água ali. E aqui é aquela água que eu mostrei pra vocês. Eu começo morrendo de medinha daqui de ter cobra, gente. Porque eu nunca dei aqui, né? Mas não tem outra brinca, não. É só descer na água mesmo, ó. Eu vou até ali pra mostrar pra vocês. Ai! Pra ver se tem, né? Eu acho que não. É só a correnteza da água e descer mesmo, ó. É, não tem mais. E ali, ó. Nós temos mais barulho de água. Que é... É... Como é que eu passei? Daquele negócio lá do tempo, aquele fã que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou voltar, que eu não sou nem besta. E vou tomar um banho que eu tô morrendo de calor. Aí, ó. Fui. Eu andei, foi muito. Ai, eu ia cair. Agora eu vou descer, ó. E... Vou subir ali, já. Lá eu gravar a massa pra vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.